Rafael, pode começar. Tá certo. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia a quem vai assistir pelo YouTube. Nós estamos aqui para mais uma palestra nas lives do CBG, do nosso querido Carlos Eduardo de Almeida Barata. Vou fazer um breve resumo, uma breve apresentação dele. Ele é mais do que conhecido, mas merece toda a apresentação. Vamos lá. Carlos Eduardo de Almeida Barata, natural do Rio de Janeiro, é historiador, genealogista e museólogo. Membro de diversas associações, vou listar algumas aqui. Membro da Associação Cultural do Arquivo Nacional, sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual foi diretor do respectivo museu em 2014 e diretor de Informática e Disseminação da Informação em 2016, sócio correspondente do Instituto Genealógico da Bahia, sócio correspondente do Instituto Histórico de Vassouras, sócio correspondente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, membro correspondente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, membro do Centre d'Entraide Genealogique de France, membro titular do Colégio Brasileiro de Genealogia, instituição que auxiliou a reinstalar e da qual foi presidente nos bienios de 2006 a 2008, 2008 a 2010, 2010 a 2012, e vice-presidente nos bienios de 2012 a 2014 e 2014 a 2016. Dedica-se à pesquisa histórica e genealógica com incursões no campo da história da arquitetura, museologia e heráldica. Fez parte de diversos projetos históricos e culturais, organizados pelo IFAM, instituições de ensino superior e organizações culturais, palestrante nas áreas de história, arquitetura e genealogia por diversos estados. Foi ainda professor do curso de formação de guias turísticos pela RioTour, assistente do secretário especial de turismo do Rio de Janeiro, deputado Rubem Medina, e membro da comissão julgadora da coleção Patrimônio Cultural da Cidade do Rio de Janeiro. Atuou também como membro da comissão julgadora da Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, ASBRAC. É ainda autor de inúmeras obras sobre história e genealogia, entre as quais Presidentes do Senado no Império, uma radiografia histórica, genealógica, social, política e diplomática do Brasil Imperial, Os Herdeiros do Poder, em conjunto com Francisco Antônio Doria e colaboração de Jorge Ricardo Fonseca, Ricardo Teles Araújo e Gilson Nazaré, o, mais do que conhecido, Dicionário das Famílias Brasileiras, com Antônio Henrique da Cunha Bueno, Cronologia Histórica de Bragança, Apontamentos Históricos Genealógicos do Município de Bragança, Shopping Centers, 1996, Rio Sul, Álbum Comemorativo dos 15 Anos do Shopping Rio Sul, Rio Histórico e Cultural, História da Cidade do Rio de Janeiro, séculos XVI a XXI, Do Engenho a Jardim, Memórias Históricas do Jardim Botânico, e A Fazenda Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas, Memórias Históricas dos Bairros do Jardim Botânico, Horto, Gávia, Leblon, Ipanema e Fonte da Saudade, todos no Rio de Janeiro. É pesquisador ainda do quadro Origem das Estrelas para o programa Estrelas da TV Globo, atuando nas áreas de História, Memória Genealógica, Biografias e Iconografia, além de auxiliar na roteirização. Então, é com grande prazer, nós vamos ter hoje a apresentação do Carlos Eduardo de Almeida Barata, que nós, costumeiramente, chamamos apenas de Barata, e passo para você a palavra, Barata. Uma boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, meu caríssimo presidente, Rafael de Castro, Bach e Botelho, primeira secretária Juliana Schueli Salles Moreira. Eu sempre chamei sua Schueli, então tive que ler aqui que tem o Salles Moreira também. Agradeço o convite. Eu gostaria de fazer uma pequena ressalva sobre a questão da apresentação. Ela foi uma apresentação que eu acabei, evidentemente, alterando e mudando. Alterando e mudando. A revelação é minha? Você está sem voz, Juliana. Não, pode continuar. Teve algum eco aí, mas está tudo ok. O que é que essa apresentação tem origem em uma palestra que eu fiz em Portugal, num encontro de estudos sobre cristãos novos. E a convite do grupo do LEG, do Laboratório de Estudos Judaicos da Universidade de Lisboa, à frente dos amigos Antônio Assis e Gui Maia de Loureiro, fui convocado pelos dois a fazer uma palestra em Portugal sobre a questão das questões novas. Acabei escolhendo, evidentemente, do ponto de vista do Brasil, levar uma visão de Brasil para eles, do ponto de vista do povoamento, de que forma o povoamento do Brasil vai ocorrendo pelos séculos XVI, XVII e XVIII, e que caminhos desse povoamento vão abrindo, caminhos vão abrindo para o movimento dos cristãos novos ao longo da costa e depois a forma que eles vão se interiorizar. Então, ela tinha uma intenção de levar um apanhado brasileiro para os portugueses. Então, no momento que eu estou vindo aqui agora e a convite do CBG, eu tentei colocar algumas passagens um pouco mais Brasil, mas lembrando sempre que estava pautando, levou um conhecimento sobre o que ocorre entre nós dentro do Brasil, para que eles pudessem entender. E mais ainda, essa palestra foi de 2018, então eu já estava ativo na questão dos processos para a cidadania portuguesa através da Lei 30A. Então, eu queria sensibilizar a quem estivesse presente no sentido de entender qual a preocupação que se deve ter com a fonte brasileira, os livros paroquiais e outras mais, quer dizer, como entendê-las, como entender uma fonte no Brasil no século XVI, XVII e XVIII. Isso eu fiz com uma preocupação do ponto de vista que eu já sabia que existia na Lei o chamado meios de prova. e isso era extraordinário, foi extraordinário, entre 2015 e 2021. Eu entendo que deixou de ser extraordinário em 2022. Depois posso explicar por que razões. Então, houve essa preocupação. Olha, quem fez sabia realmente da importância de se utilizar documentos ou obras literárias antigas, evidentemente dentro de uma e obras que têm uma importância grande dentro da bibliografia brasileira e também da bibliografia que seja portuguesa. E já vou entrar na palestra em cima, mas esse problema eu acho que é interessante. Eu me lembro que fazendo pesquisa uma vez na Torre do Tombo, eu tive dificuldade em encontrar documentos na região do Porto e ao chamar o arquivista, eu achei que, olha, eu estou procurando isso, eu vou ouvir o fichário e não consigo qualquer documento sobre esse período. E ela disse, olha, nós não temos isso, mas acho que cabe você entrar em contato com o arquivo distrital do Porto e eles poderão lhe ajudar nesses livros para o que a escrita está procurando para esse período. Eu não tinha condição de ao Porto porque eu já estava com uma viagem marcada para sair de Lisboa e ir para a França. Então, eu escrevi com essa modernidade, do computador, dos celulares, etc. Eles me deram endereço e escrevi e a resposta veio quase que imediata. Lamentamos muito, gostaríamos de poder ajudar, mas esse livro, de fato, não existe. Esse livro desapareceu. Portanto, e para mim ficou claro que não é um problema só do Brasil, a perda de documentos, a perda de livros, registros paroquiais, em igrejas. Isso eu acabei vendo na França também, fiquei três meses fazendo pesquisa e vi a falta desses livros. Então, aí me veio a certeza de que meios de prova é algo necessário para qualquer lugar do mundo como um suporte a orientar e ajudar no estudo genealógico, sobretudo no estudo genealógico que você tem que chegar no século XV ou no século XVI e vai se deparar com falta dos documentos. Vou colocar aqui como me ensinou. Pessoal, enquanto o Barata vai começando a compartilhar, só queria lembrar que as perguntas podem ser feitas aqui via chat e eu vou lendo para o nosso palestrante. E ele me pediu para cortar a imagem dele também, para vocês verem a tela melhor. Então, só para vocês saberem, vão ficar aparecendo só os slides, mas a gente está aqui ouvindo e lendo, está bom? O corte da imagem que eu pedi à Juliana, eu estou mais acostumado a fazer palestras e ver o público. Na medida em que eu vou vendo as pessoas, as reações, um olhar, um virar, ou uma cara de que não gostou do que eu disse, eu faço um desvio ou para trazer um outro aspecto, uma outra mudagem de argumentação e vou, então, trabalhando com isso e gesticulo muito. Então, quando eu olho, Juliana, eu não estou acostumado a fazer essas lives e, portanto, ao tirar a minha imagem e os demais, eu fico à vontade para gesticular, levantar aqui, gritar e etc., que me deixam mais à vontade de poder estar falando. Então, o chat que ela falou e as perguntas, eu não estou vendo, mas eu disse a ela, pode deixar e pode interromper e me perguntar, porque é a pessoa que eu vi, de repente, na plateia que não entendeu algo e me permite, então, buscar uma outra definição ou outra forma de colocar. Então, é a memória histórica e geográfica do cristão e nobre do povoamento do Brasil, migração, a vinda, a migração interna também, a interiorização e a dispersão. Eu coloco ao lado uma linha, uma cronologia, um timeline, na medida em que eu vou falando e ele vai avançando, que é uma forma do também, evidentemente, não me perdendo o que eu estou comentando com vocês. O meu texto, eu não faço texto lido, eu faço texto de tela, então, eu leio no momento e, evidentemente, vou fazendo algumas anotações ou algumas falas em cima deles. Pelo Estatuto de Toledo, tido como luzestal da limpeza de sangue, aparecido em 1499, portanto, na coluna da direita já apareceu um número, 51. O que é isso? Eu quero pautar no momento em que acontece algo em Portugal antes da descoberta do Brasil. Então, eu estou em 1449, o Estatuto de Limpeza de Sangue em Toledo, ele ocorre 51 anos antes da descoberta ou da revelação do Brasil. É uma forma de a gente ver como é que vai se apertando o cerco nas famílias ou nos cristãos novos ou nos judeus há uma certa diferença. A gente, às vezes, usa muito a colocação de cristão novo e de judeu dentro desses períodos, sobretudo dos períodos de 1492 e 96. Eu posso estar errado, mas eu entendo como judeu aquele que não fez a conversão ao cristianismo. Alguns fizeram antes disso e, sobretudo, a conversão forçada de 92 em Espanha, 96 em Portugal e aí sim você começa então ter o judeu que não se converte ou haverá de fugir ou arrumar um jeito de ficar em solo do ibérico e aqueles que acabam se convertendo então são os cristãos novos. Evidente, estão lá nas suas práticas judaicas, na lei mosaica, mantém isso de forma escondida, escaboteada para que não saibam, mas é um cristão novo. Então, às vezes, eu posso usar, eu vou tentar sempre usar a palavra judeu para aqueles que não se converteram e que saíram e foram para outras localidades, nós vamos ver aqui alguns e vou usar sempre a palavra cristão novo para aquele que está convertido. Portanto, em 1449, 51 anos antes da descoberta do Brasil pelo Estatuto da Limpeza, qualquer função pública estava proibida a eles, eles judeus. Foi no primeiro regimento racista que se conhece no Ocidente, separando os espanhóis dos cristãos velhos, ou seja, os cristãos autênticos, tá? E os cristãos novos que são os judeus com versos mantidos sobre suspeição, impedindo-os de assumirem funções de conselheiros, alcádio, juiz e escrivão. Então, a gente já vê em que as famílias juristas judaicas dentro da península, dentro de Espanha e dentro de Portugal, que quer almejar um cargo, que quer evoluir, que quer crescer e ter alguma função, vai ter muito problema e não terá. E se tentar, vão vasculhar, vão investigar para tentar descobrir se tem ou não uma origem judaica, o que poderá, então, ser impedido se realmente a pessoa acaba tendo que buscar outras linhas de profissões para tentar sobreviver ou viver dentro desse aspecto que nós estamos colocando através da limpeza de Santos. Em 1492, vem a expulsão lá na linha do lado de que nós estamos oito anos antes da descoberta do Brasil. Por que que eu estou sempre pautando isso? Porque eu quero entender, vou tentar passar o entendimento, desse cerco que se fecha e de quanto período isso tem até a descoberta do Brasil. A descoberta do Brasil, então, passa a ser uma porta de salvação. É lá que eu quero chegar mais adiante. Ou seja, olha, puxa vida, temos ali algum lugar para ir, mesmo que exista a proibição na entrada de estrangeiros, sobretudo dos cristãos de judeus. Mas ainda estamos em 1492. O reje de expulsão emitido em 31 de março de 1492, Zacuto estima que 120 mil judeus deixaram a península. para além da Espanha, ou perdão, dos reinos católicos, para ir da Espanha e para Portugal. Portugal ainda recebe um volume muito grande, alguns estimem 100 mil judeus fugindo da Espanha, entrando pelo norte de Portugal e por aí ao longo do tempo se espalhando dentro da possibilidade que possa existir de se espalhar. A mesma visão que vamos ter para o Brasil, entrar no Brasil e o que fazer? Entrarmos em Portugal e o que fazer? Até então, a conversão não me pressiona, não me coloca a questão de que você será preso, você será torturado e você eventualmente poderá ser queimado. Isso ainda não está se ventilando, ainda não está ocorrendo. então acontece o que? Eu posso sim me converter para me salvar, mas não há dramaticidades maiores ao que se possa entender até chegar então o Tribunal do Centro Físico que é mais adiante. Espanha então expulsa, Portugal com o rei noel assina um decreto de expulsão de judeus em Portugal de 5 de dezembro de 1496, faltam 4 anos para descobrir o Brasil, está ali na linha lateral, com a opção da conversão ao cristianismo. Olha, você está expulso, mas você quer ficar, se tem negócios, já está com família estabelecida, ok, você tem uma opção para se converter. O que acontece alguns meses depois, nós estamos em dezembro de 96, chegamos em 1497, três anos antes da descoberta do Brasil. Dom Manuel ordena que nenhum judeu saia do reino e obriga todos se converterem. O que está acontecendo aqui nesse momento? Parece que Dom Manuel subestimou a opção do não se converter e sair de Portugal. ok, vão embora. Da noite para o dia, você tem centenas ou milhares de pessoas no porto, nos portos ao longo da corte de Portugal, vamos sair. E isso é problema. Isso é problema do ponto de vista econômico, do ponto de vista do trabalho, das pessoas que estão realmente ajudando a Portugal dentro da questão de uma economia, etc. E é o momento das grandes navegações. Parece que sim, muitos judeus financiavam alguma dessas grandes viagens, como vai acontecer com a Espanha, como vai acontecer lá com o Colombo, como vai acontecer com os grandes banqueiros na Espanha, como, por exemplo, a família Coronel, que é do Abraão Senho, ou Nicolau Coronel, ou Fernando Coronel, pessoas que estão investindo e acreditando. Imagina algumas dessas pessoas terem que sair abandonar Portugal, porque eu não posso mais exercer a minha fé judaica e eu tenho que me converter. Eu não quero. Não. Opa, isso não pode. Então, meses depois, em abril, não vai mais fugir, não vai mais sair. Você vai ter que se converter. Aí começa a dramaticidade das grandes famílias. Vou ser obrigado a me converter e vou ser obrigado a não posso mais sair, evidentemente, que exige vigilância ao longo dos portos em Portugal e eu vou ter que tentar arrumar um jeito de fugir. Já veio nenhum cristão novo, mas não dá para ficar aqui, não dá para subir aqui. Então, tem que procurar uma forma de fugir. Enquanto isso, o Brasil vai acontecendo. É uma região nova para a qual eles podem vir. Eu pulo aqui, por exemplo, aparece aqui algo na minha frente que me dificulta a leitura, mas dou o João III, o terceiro, sentindo a necessidade de intensificar a ocupação do território brasileiro em toda sua extensão, participa sua intenção de dividir o Brasil em capitanias com concursos de particular. 1534, 1536. Tem uma razão para que eu coloque, pule e coloque esse momento histórico do Brasil. A porta foi aberta para a descoberta. Evidentemente que é uma porta aberta para um país, para um Brasil que ainda não existe. As localidades não estão ainda sedimentadas, os grandes núcleos habitacionais, portanto, eles estão tendo que buscar outras localidades e aí sim, vamos tratar do Brasil e vamos dividi-los nas grandes capitanias, nas primeiras 14 capitanias. Agora, o que eu digo, eu quero que um capitão mude, fuja uma vila, fuja uma localidade na sua donataria, na sua capitania. isso vai me permitir o surgimento de núcleos habitacionais ao longo da costa. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Poço e Gusto, Espírito Santo, Paraíba do Sul, Bolsão Tomé, São Vicente, que são aqui para baixo de São Paulo, São Tomás e Santana. Aí eu vou abrir o olho, tipo, se eu tiver que sair, eu vou para um lugar que não será, entre aspas, terra de índio. Eu vou ter lá os portugueses fundando pequenos núcleos e que poderão, por exemplo, utilizar do meu serviço. É lógico que não vou chegar e vou dizer sou cristão louco ou sou judeu, porque não pode, está proibido. Então, eu vou chegar e vou tentar ver se consigo me misturar nesses pequenos núcleos nascentes para que possa, dali, fundar famílias, quem sabe, ao longo dos anos eu consiga me afastar daquela questão de que eu não posso ser um conselheiro, não posso trabalhar na Câmara, não posso isso e aquilo e quem sabe no Brasil. Eu botei a Churiada em Cor, Pernambuco, Bahia e São Vicente, que são três localidades que eu vou destacar mais do que as demais. Não é uma regra, mas as famílias pernambucanas, a partir de 1535, elas acabam se espalhando por Itamaracá, Rio Grande, Ceará e Maranhão, Rio Grande do Norte que estão misturadas nessas capitanias iniciais. As de São Vicente que vão se espalhar para o Rio de Janeiro e vão mais ao Sul, por isso, então, o trato da de São Vicente, Paraíba do Sul e São Tomé, do Pedro de Góes, que é irmão do Martim Afonso de Souza, e mais adiante, a reboque de São Vicente vai acabar surgindo do Rio de Janeiro e outras mais através dos bandeirantes, na interiorização interiorização do país, do Goiás, Mato Grosso e etc. Então, são as três. No século XVII seguinte, apenas como uma ilustração, foram instituídas outras 11 capitanias, não vão entrar delas, porque essas são a matriz, digamos assim, do povoamento, a matriz do acontecer, do aflorar um país do ponto de vista dos seus núcleos habitacionais, e aí, a oportunidade, evidentemente, do Cristianos Novos de se desenvolverem. Mas, entre essas 11, está lá Santa Catarina, no sul, e a ilha de Barajó, lá no norte, próximo à linha do Tratado de Cordesilha. O mesmo monarca, Dom João III, negociou vários anos a instituição do Tribunal do São Sofísio em Portugal. Isso já é uma, como contradizer, não sei nem contradizer, mas uma oposição ao que Dom Manuel havia pensado lá atrás. se converta e nós estaremos lhe tratando como se fosse um cristão. E Dom João III já está com outro olhar. Não me importa se você é convertido, para mim, você ainda é um judeu e eu quero um apente fino, fazer realmente uma linha dura e entender quem são vocês e, ao mesmo tempo, é uma forma de eu saber se estão indo, para onde estão indo e até onde nós podemos limitar essas saídas e perseguir as pessoas. Conseguiu, então, através do Papa Paulo III, conseguiu que esse último Instituto de Portugal, Tribunal do Santo Ofício, pela bula de 23 de maio de 1536, hora, é o mesmo ano que se estão criando as capitanias heredicárias. No momento que eu abri uma grande porta para a chegada dos judeus, dos cristãos novos, que possam fugir para o Brasil, a porta está sendo fechada lá em cima. Eu crio o Tribunal do Santo Ofício em 1536, as navegações que começam a vir, então, para o Brasil, começam a vir dos donatórios, dos capitães, elas começam a sofrer uma investigação maior para evitar essas vindas. Isso, então, não posso considerar, diante de outras coisas que vão acontecer adiante, que sejam apenas coincidências. À medida em que o Brasil vai evoluindo, vai progredindo, isso vai aumentando esse braço do Santo Ofício no Brasil. A criação das capitanias entre 1534 e 1536 e, em seguida, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em 36, criou-se um estado de terror e medo entre os cristãos novos em Portugal, fazendo do Brasil uma grande porta de oportunidade oportunidade e distanciamento das perseguições sofridas em Portugal. Na medida em que vou avançando, às vezes, eu coloco imagens, algumas imagens do momento da fala, essa não é, mas que possam as pessoas não só ouvir, mas visualizar os acontecimentos. Então, esse é um alto de fé presidido por São Domingos, de Guzmão, uma pintura de 1475, mas ele está levando um momento de 1208 em Tolosa, onde se queima a queima de hereges albineses. É só para ter uma noção das imagens. Ok, eu aqui, eu vou exatamente que tenho uma... Consegui colocar com a imagem? A gente está vendo um parágrafo. Não sei, é que tem algumas... Aparecem algumas mensagens, às vezes, e ela fica em cima do... Para mim, não para vocês. Ah, ok. Agora alterar. O período seguinte, entre a implantação das capitanias, 1535 a 36, e a chegada de Estatissá na Baía de Guarabá em 1565, eu pautei agora 1565, que é o Rio de Janeiro que vai acontecer. Então, estamos aí num período de 30 anos que eu estou querendo agora, pouco a pouco vou dar recortes podemos considerar com alguma segurança como o da consolidação dos grandes grupos familiares, que nas genealogias que nós vamos traçando e tentando chegar ao século XVI, é lá que nós vamos chegar nesses grupos. nas promissoras de capitania de Pernambuco, Bahia, em todo santo e São Vicente. Exemplo, uma fundação e desenvolvimento das vilas Olinda, em 1535, Recife, em 37, e Garaçu, em 64, todas em Pernambuco. Na Bahia, Salvador, em 1549. Em São Vicente, futuramente, a grande São Paulo, em 1532, Santos, em 1546, Borda do Campo, em 1555, Santo André, Piratininga, em 1554, Itaém, em 1561. Nesse período, temos aí Vitória, Porto Segura e Concessão, que está fora dos recortes que eu estava dando em cima das grandes famílias dessas mais de Pernambuco, São Paulo e Bahia. Esses grupos já existem. Nós estamos em 1565, portanto, ali alguns já existem há 20, 30 anos, quando está se fundando o Rio de Janeiro. eu dei um ok aqui, nada aconteceu. Estou vendo só o Pará. Agora está aparecendo. Agora foi. É. Então, algumas famílias, por exemplo, de Pernambuco, desse período, consolidação dos grandes troncos. Posso ler algumas que estão achureadas, Balberto, Albuquerque, Caciolo, Barbário, Barro de Pentel, Bezerra, Cavocante, Costa, Holanda, Velho Barreto, Rego de Barro, Maciel e tantas outras. Essas que eu coloquei em negrito são as famílias cujos sobrenomes, e talvez Pernambuco seja o estado que melhor represente o que eu vou dizer agora, são famílias que, até hoje, no século XXI, ainda existem com seus mesmos sobrenomes. Nós temos muitas famílias tradicionais do Rio de Janeiro cujos sobrenomes, de 1565, desapareceram. São Paulo, há algumas, mas não na mesma proporção que Pernambuco, Bahia e Ida, e muitas se perderam. Mas esses são grandes grupos que são os formadores desses grandes núcleos e todas praticamente são famílias que vão se misturar com os grupos dos cristãos novos. É interessante, é importante para eles se miscigenarem, alianças de casamentos para que eles possam não só sobreviver na alteração dos seus sobrenomes, imperando o sobrenome de uma família tradicional local. E também, por uma aliança de famílias, quase todas aqui, proprietárias de grandes enchentes de açúcar, porque é o período em que os higienos estão surgindo e estão se crescendo. A mesma coisa para a Bahia, são esses os grupos do povoamento entre 1535 e 1565. Estão lá os adornos, os que estão mais achureados. Araújo, Góis, os Dória, os Tourinho e os Muniz. Quase todos eles, eles não são de ancestralidade cristã nova, pelo seu sobrenome, mas quase todos eles geraram, sim, cristão novos pelas suas alianças de casamentos, como os Tourinhos, como os Muniz Barreto, como os Dórias, tanto os Araújo, Góis, por aí afora. Então, esses são os grupos iniciais, grupos de formação e são os grupos que eu tenho que me misturar, vou me considerar digamos o cristão novo, com os quais eu tenho que misturar dentro das possibilidades do local. se eu conseguir passar pelo Tribunal da Inquisição em 2016 e chegar ao Brasil, tenho que tentá-los até que eu consiga um dia ninguém mais saber que eu estou aqui e meu sangue é Tourinho e sou apenas um Tourinho, sou apenas um Dória e ninguém me importa saber o que tem por trás, a não ser uma investigação mais intensa, mais aminude. em São Vicente a mesma coisa, a Dono, o Camacho, os Ramalhos, os Proença, os Bicudos são as famílias da grande formação desses primeiros 30, 50 anos e que todas praticamente também vão se aliançar. Eu coloco entre parênteses às vezes dizendo aonde veio, mais adiante a gente vê algumas situações dentro da história do Brasil em termos ou de invasão, isso e aquilo que vai levar um tabuleiro de xadrez ou de dama em que serão misturadas todas as peças então você não sabe mais quem é pernambucano ou baiano ou São Vicente por exemplo dentro do Rio de Janeiro está tudo misturado e entre eles vão se misturando a gente tem adorno aqui em São Vicente como tem adorno em Bahia essas famílias todas vão se misturando também entre elas no momento em que é necessário evidentemente a relação e o contato entre todas elas como São Vicente esteve com a Bahia muita relação de contato por conta da fundação do Rio de Janeiro aí são exemplos e mais que eu falo para mostrar que existe uma documentação são as relações de autos de fé que a gente vai buscando muitos deles realmente estão lá existem no sentido de gerar aqui uma satisfação uma alegria as pessoas estão pesquisando no sentido olha é possível sim os cristianos do povoamento do século XVI já botei na linha lateral do nosso timeline entre 1536 já avancei agora para 1600 eu estava em 1565 espalhados e por que não camuflados dentro daqueles grandes grupos familiares que acabamos de ver povoadores das capitanias de Pernambuco da Bahia de São Vicente constam diversas famílias agora sim documentadamente cristãs novas e que já no final do século XVI e princípio da cintura seguinte tornam-se reveladas diante da ação do Santo Ofício em 1591 e 1618 o que acontece misturei com aqueles grandes grupos estou perdido e estou camuflado em 1591 em 1618 o Santo Ofício eu vou usar uma outra visão digamos assim que é entender quem está camuflado eu estou vendo o povoamento eu estou vendo o açúcar gerar realmente uma economia extraordinária e eu sei que tem lá muitos cristãos novos que passaram por nós saíram e foram se aliançar do ponto de vista do casamento com as famílias de Pernambucano e Bahia em São Vicente e também Rio de Janeiro e aí eu quero agora saber quem são elas eu quero que revelem elas e em 1591 e em 1718 que o Santo Ofício vem espalhar o seu terror pelo país na busca de quem está aqui e levar para lá então esse grupo familiar já é um grupo familiar todo dia que estão mortos que estão lá em Pernambuco entre 1536 e 1600 aqueles que estavam antes achulhados em branco são as famílias povoadoras são famílias que não são que estão novas na sua chegada mas que a partir de agora são todas alvos do Santo Ofício porque vai pouco a pouco descobrir que os descendentes de um cavalcão de Albuquerque os descendentes do Gomes de Melo o Gomes de Melo por exemplo há processos em cima deles em que eles perdem o direito de conseguirem cargos porque ficou o rumor de que descendiam de Cristão Novos no caso deles da British Mendes os Lins no caso deles com a com a Branca Dias e British Mendes os Holandas os Holandas então na sua totalidade porque o primeiro Holanda o Arnaldo Holanda ele casa com uma filha da British Mendes opa aí complicou para eles né mais adiante a gente vai ver o que é ser descendente o que é ter um sobrenome de descendente e o que é ter um sobrenome da mesma família mas que não é descendente de Cristão Novos para que não se generalize que todo Holanda e todo Marifalcão e todo Lasconcele e etc tal os números entre parentes são os números de processos então Pernambuco nesse período de 36 a 600 já está lá apanhando digamos assim daqueles primeiros 1591 dos seus primeiros 60 anos de respirar achando que vou conseguir deixar para os meus descendentes para daqui a 10 20 ou 30 gerações não detectarem o problema que estão dando para nós para o descendente de judeus não isso já era então na Bahia estão aí os grupos dos Cristãos Novos para o mesmo período em São Vicente para o mesmo período e para o Rio de Janeiro que agora já existe entre 1565 e 1600 para o mesmo período percebe-se um volume muito grande em Pernambuco apesar de eles serem terem a mesma origem temporária da Bahia e de São Vicente Pernambuco está com uma quantidade um grupo muito forte de Cristão Novos o que a gente não está vendo aqui pela Bahia e pelo São Vicente é evidente que essas minhas pesquisas não são totalitárias não são a porta fechada do que está sendo dito haverá muita gente aqui que de repente eu não consegui encontrar e que poderão engordar um pouco mais mas o que foi possível dentro da literatura e da documentação chama atenção de Pernambuco que quando eu digo Pernambuco aqui eu já estou me espraiando por Ceará Paraíba Rio Grande do Norte vai haver uma relação grande entre eles por exemplo o Borges da Fonseca uma figura extraordinária da história de Pernambuco como um genealogista ele foi governador do Ceará então a gente vê essas relações entre a própria política em que existe as pessoas sabem e ele se aberdou foi um homem que é um genealogista do povoamento de Pernambuco que ele sabe o que acontece no Ceará até mesmo que agora lá ele é um governador essas famílias vão se acostumando eu pus aqui um detalhe aqui embaixo deixa eu ver o que é chama atenção aos nomes negritos já falei sobre isso então Pernambuco é algo que me chama atenção as famílias do Rio de Janeiro essas de cristãos novos eu também faço chamo a atenção de que a maioria delas são de origem baianas e paulistas isso se explica pela fundação do Rio de Janeiro e acho que mais adiante eu falo se não falar eu sei que o Rio de Janeiro eu pauto ele e explico mais adiante porque baianos e paulistas esses por exemplo como eu vi a chama a quantidade de grupos familiares eu tentei nomear pessoas não vou ler os nomes mas é mais uma vez o que é no sentido de me espantar a quantidade de grupos de chefes de famílias digamos assim em Pernambuco comparado a Bahia e isso leva evidentemente a literatura também buscar entender nós vamos ter literaturas em Pernambuco extraordinárias temos aqui o livro de ata da congregação Zuzrael entre 1648 e 1650 publicado em 1953 a oiticeia dos judeus do Recife de 1979 e uma obra realmente prima Gente de Nação do Zé Antônio Gonçalves de Mello de 1996 eu faço questão de deixar claro esse meu recorte na bibliográfico muita coisa se publicou então minha preocupação aqui é se bem quanto se está é mostrar a existência de livros mas livros não estou pautando artigos existem milhares ou centenas pelo menos sobre o tema dos judeus no Recife sobre o Pernambuco sobretudo do ponto de vista da invasão holandesa e não estou e vou pautar livros publicados se me permite se me permite e é uma preocupação que tive a partir de um certo tempo antes de 2015 obras maravilhosas foram publicadas a partir de 2015 não consigo ter o conhecimento de todas mas 2015 para mim é um ano que ele é um divisor de água e me permite dizer isso na literatura genealógica e na literatura dos cristãos por causa da lei 30A de 2015 sancionada em Portugal dando a cidadania para as pessoas que provarem documentadamente que descendem de cristãos novos ora até então eu aplaudia a lei no sentido de que ela botou a genealogia no mapa isso tudo bem que por um prisma por uma temática que são os cristãos novos mas eu vi nascer muito genealogista no Brasil no Brasil não tinha tanto genealogistas como tem hoje nomes que foram me aparecendo as centenas por conta evidentemente de uma oportunidade de traçar estudos genealógicos e isso gerava evidentemente um trabalho remunerado e aí essa preocupação me veio com relação à literatura eu comecei a ver realmente muita publicação através de 2015 não tive condição de acompanhá-las mas eu vi nascer em publicações que me parece que nasceu como forma de dar legitimidade a genealogias não comprováveis e isso começou a me preocupar então me perdoem aqueles evidentemente aos legítimos mas eu nesse caso dessa fala eu não vou pautar trabalhos muito bons eu estou pautando livros nem estou pautando artigos teses tem teses maravilhosas também não as estou contemplando nessa fala mas um pouco pela pela ai meu Deus pelo lado não muito benéfico que eu vi no nascimento de alguma de publicações após 2015 ou seja a genealogia entrou no mapa mas no futuro acho que vão dizer que há que se ter cuidado e que se faça evidentemente e eu não sou crítico não vou não quero ser o crítico do que se publicou até onde mas Pernambuco tem essa barata uma pergunta sim quando você diz que os cristãos novos se misturaram com os cristãos velhos por casamento e tal esses cristãos velhos não tinham nenhuma restrição a esses casamentos muitos você vai ver alguns processos no tribunal em que você percebe que a pessoa que está peticionando lá uma ordem ou entrar para a universidade de Coimbra algo assim não tinha noção da sua genealogia ele não sabia que tinha esse sangue lá atrás você não espera que ao entrar ou fazer uma petição dessa vão tentar recuar 3, 4, 5, 6 3 gerações do bisavô do avô para o bisavô 4, 5 ou 6 gerações como numa carta de brasão então muitos não sabiam outros talvez não tivessem muito preocupados não tinha noção de que pudesse vir o que eu estou dizendo de outros aí vamos dar um exemplo ok uma família do poder da aristocracia canavieira e do poder da terra um cavocã de alquerca ou um holanda quando a gente trata da genealogia do estudo dessas famílias há que sempre perceber que se você diz que o holanda é o poder da terra é o poder do engenho você não pode achar que o holanda do século XVI do século XVII do século XVIII é esse poder dentro daquele conjunto daquele holanda em termos familiares uma holanda que tem dez filhos o poder vai meio que se concentrar no primeiro filho no primogênito ou poderá haver engenhos filhotes para os demais mas não a força do que hoje no século XIX em diante foi se falando em grandes usinas mas não a força daquele poder da terra ela é dividida você não pode achar então que os filhos desse patriarca que já estão tendo netos paralelo ao filho primogênito já estão tendo netos que todos eles estão dentro desse poder não estão não pode você vai chegar à conclusão que todo ano no Brasil de hoje século XXI que todo ano todo Cavalcante todo Lins todo Dória tenha muita consciência que esteve lá porque era consciente também das suas institucionalidades o Brasil seria um país de uma riqueza qualquer país nunca teria perdido nunca então isso não ocorre então sim o primogênito em Holanda o primogênito primogênito em Holanda o primogênito primogênito em Holanda esse talvez vai evitar sim ele sabe que é problema e ele pode perder seu engenho ele pode ver ele não os seus filhos sim tá isso é algo que eu vou colocar mais adiante nessa fala então alguns então não sabiam alguns talvez não tivessem mais essa preocupação ele não está mais dentro daquela daquela potência daquele poder da terra já é um comerciante né já é um um senhor de propriedades mais comerciais e puxa vida porque não não casar com um comerciante em ascensão e não saber de que ele tem uma ascendência cristã nova então existe vários fatores que poderão levar a não saber a saber e até mesmo a ignorar mas não esperar que em 1591 em diante vai ter problema ok ok vamos seguir vamos lá então agora já o timeline da direita já avançou para o fim da dinastia filipina eu estou lá em 1640 com Dom João IV né então eu já estou agora entrando uma nova fase e um novo olhar para o Brasil digamos assim portanto o período que a gente viu anteriormente para a chegada desse é um período da filipina de primeiro segundo terceiro de Portugal que vai ser dois três e quatro de Espanha eles terão outro olhar e talvez em alguns momentos talvez podem até negligenciar em alguns momentos sobre a vinda de Cristão Novos para o Brasil embora a Inquisição venha aqui no período deles e venha não é negligenciar é um momento em que Espanha e Portugal praticamente é a mesma coisa no sentido de um monarca único para os dois portanto essa linha que nós temos aí no meio desse mapa que é o Tratado de Tordesilha que separa Espanha de Portugal ela vai ter que ser pontilhada porque de certa forma ela não terá um vigor tão sério tão preciso porque Brasil nesse momento vou exagerar me perdoe entre as Brasil e Espanha nesse momento ou seja Portugal governado por um monarca espanhol então os bandeirantes aproveitam disso de certa forma vamos ir avançando o quanto possível e as grandes entradas através a partir de Pernambuco e na Bahia vão aproveitar porque o mais de lá é terra de espanhol e o Rio de Janeiro por exemplo a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro ela é fundada em Santa Misericórdia por conta da chegada de uma frota espanhola ela aponta no Rio de Janeiro em 1575 ninguém reclamou ninguém não assumimos espanhóis agora não podemos fazer nada o monarca que comanda o Brasil é um monarca espanhol ela aponta aqui com o Diogo o Valdez Florez me parece que nessa escala que está lá o primeiro boema o Bartolomeu Boema se não me engano está nessa linha que depois vai passar em São Paulo o Valdez vai embora vai continuar há um momento de surto de uma doença vou chamar assim dos marinheiros é necessário um tratamento médico não tem um hospital e a Chieta funda a Santa Casa de Misericórdia em 1575 para tratar dos espanhóis isso por conta desse tratado de Tordesil de certa forma não está imperando então é um período em que o Brasil começa o tabuleiro de xadrez se misturar com evidentemente muito com a questão dos espanhóis vindo esses portos estão abertos a eles e a invasão holandesa ela vai chegar no Brasil no período dos filipinos não no período do monarca português então isso gera realmente um vai e volta das famílias e um vai e volta de Cristão Novos então você vai encontrar Cristão Novo em São Paulo que tem uma raiz pernambucana vai encontrar Cristão Novo na Bahia que tem uma raiz pernambucana vai encontrar Cristão Novo na Bahia que é pernambucano e vai encontrar Novo no Rio de Janeiro que é baiano por conta dessa confusão então nós estamos voltando aqui em 1565 para o Rio de Janeiro lá no Alto no 1616 1615 Pará e Maranhão e 1624 3054 na Bahia subindo que é a invasão holandesa que pouco a pouco começa então a dominar e criar novos grupos familiares sobretudo grupos de judeus propriamente ditos e de cristãos novos mas a gente vai ver isso com mais detalhes eu peguei um pedaço daquele quadro isso então foi como eu disse lá no Rio de Janeiro o que acontece com o Rio de Janeiro a fundação do Rio de Janeiro a gente pauta em 1565 mas a tentativa é de 1564 que é um ano antes isso às vezes a gente acaba as pessoas acabam esquecendo e quem é que vem formar o Rio de Janeiro baianos o Chastro de Sá sai da Bahia como chefe da esquadra estão lá portugueses e baianos se você pegar as seis marias concedidas no Rio de Janeiro os grupos familiares são grupos baianos então nós estamos tendo os baianos vindo para o Rio de Janeiro em 1564 e entre eles estão os cristãos novos já uma outra alternativa e um outro lá para respirar ok o que acontece a oposição à esquadra de Chastro de Sá foi tão grande por parte de índios e dos franceses que ele recua e vai para São Paulo em São Paulo ele pega reforços ele amplia sua esquadra e chama os paulistas para ajudar a fundar o Rio de Janeiro então agora esse xadrez esse cabuleiro está se embaralhando e o Rio de Janeiro então ele passa então a ter o sangue baiano e o sangue paulista na sua primeira formação e entre eles estão lá algumas figuras que a gente já conhece antigas de São Paulo os buenos antigos bicudes etc que estão ajudando no dia a dia dessas problemáticas e dessas fundações essa é uma lista por exemplo de cariocas entre aspas ganhando seis maria no Rio de Janeiro nenhum deles são cariocas eu botei no final da onde eles vieram entre 1565 1567 o primeiro é Salvador o segundo é São Vicente o outro vem da Bahia outro Bahia vai por aí afora esses são os povoadores verdadeiros povoadores do Rio de Janeiro da região carioca de que chamada carioca hoje não existe esse termo carioca nesse período o máximo o mais anterior o mais antigo antes carioca são os fruminenses e esses grupos estão pautando e estão aqui começando a fundar foram apuradas 86 seis marias concedidas entre 1565 e 167 para 61 seis meios porque 61 alguns recebiam duas seis marias por isso essa numeração de 86 e 61 esses 61 deles 35 são identificados são origem geográfica 19 são baianos e 16 são de São Vicente poderia dizer hoje em dia que são paulistas muitos outros vieram e voltaram para as suas terras não é um momento como eu venho falando de busca de espaços saídas de localidades a inquisição não chegou de forma intensa nem perigosa digamos no Brasil ainda ela chegou lá em 1516 no momento das capitanias hereditárias o tribunal da inquisição estamos começando agora a ver quem é quem eu quero que me denuncie eu quero que me acuse eu quero que você venha as pessoas estão fugindo eles sabem que estão fugindo e o Brasil está tentando então se avolumar digamos demograficamente é necessário a vinda de gente e essa gente está se camuflando no dia a dia com esses grupos que estavam aqui eles estão vindo durante um período da união ibérica 1580 quando Felipe I assume Portugal Felipe II assume primeiro até 1640 até Felipe III a dinastia filipina é extraordinária a forma com que as peças desse grande tabuleiro se embaralham e grupos familiares migraram para rincões nunca imaginados são levados para o interior avançando do nordeste para o norte e fugindo do nordeste para o sudeste como consequência das entradas das bandeiras e da invasão holandesa um período de grande expansão territorial e de imensa mobilidade e transformação na distribuição dos grupos familiares no Brasil abre-se uma grande janela para a fuga dos cristãos novos eu já ouvi falar de Olinda em Portugal eu tenho que tentar chegar lá chegando lá já ouvi falar agora de São Vicente já ouvi falar agora e Rio de Janeiro está nascendo nós temos alguns lugares já que não houve algumas possibilidades por aqui para que possamos ir buscar fazer a América digamos assim então cronologicamente pouco a pouco eu vou pautando algumas localidades dessas Sergipe por exemplo Cristóvão de Barros que foi governador do Rio de Janeiro em 1587 foi incumbido colonizar o Sergipe em 1590 o rei Filipe criou a capitania de Sergipe do rei junto com ele está Baltazar de Leão um cristão novo então Sergipe é conquistado é fundado e conquistado por famílias portuguesas pelo Cristóvão de Barros e outros e por cristãos novos Baltazar de Leão é uma das pessoas detectadas que vai então tratar da fundação do Sergipe que está ali entre Bahia e Pernambuco dois polos de força grandes maiores desde a fundação da capitania Sergipe é de Numiolo começando a querer aparecer 1591 é o terror sabendo-se evidentemente que o tribunal a inquisição o Santo Ofício perdão sabendo dessa desse embaralhamento da quantidade de cristão novos que se avolumam da quantidade de cristão novos que talvez eles soubessem tivesse domínio de Pernambuco que agora se espalham pelo país é necessário acabar com isso é necessário dar um freio e nascer e é enviado um inquisitor para o Brasil em 1591 pois bem entre 1591 e 95 acredito-se que em torno de 1200 homens cristãos novos se estabeleceram ou passaram em Pernambuco estabelecer uma coisa e passar já é aqueles que estão indo para a Bahia para São Vicente para o Rio de Janeiro para o Sergipe 1585 Sergipe 10 anos antes disso então é interessante buscar saber para onde essa gente vai e vamos para lá estima-se que 14% da população branca da capitania de Pernambuco era cristã nova enquanto esses elementos na Bahia chegavam apenas 10% aqui vai de encontro com aquilo que falei lá em cima quando se estudando os grupos familiares a gente vê realmente uma quantidade muito grande pelo nordeste de Pernambuco e não pelo nordeste da Bahia começa a haver uma diferença e essa questão aqui onde começa a haver estatísticas estatísticas feitas através da Inquisição evidentemente muita gente pode não ter sido arruída não ter sido entregue e então conseguir estabelecer fugir mas dentro disso nós temos esse grupo de 1214% em Pernambuco 10% dos brancos de Pernambuco cristão nova no livro das confissões da Bahia de 1591 a 93 constam 120 relatos que procuraram o visitador para confessarem aqui embaixo eu ponho a fonte dessa estatística a Janaína Guimarães cristãos novos em Pernambuco num livro recente a história do cristãos novos do Brasil de 2017 um livro que eu fui ao seu lançamento que houve no Rio de Janeiro na Liberdade da Travessa e eu fiz questão de ir porque um dos capítulos era do Marcelo Bogaciobos ele escreve nesse livro também sobre cristão novos em São Paulo o livro trata capítulos sobre cristão novos na Bahia Pernambuco São Paulo Rio de Janeiro tem um outro estado que eu não estou me lembrando agora e em São Paulo era o Bogaciobos então é uma das coisas que ele trata o quinquizador é o Heitor Furtado de Mendoza eu dou um pouco o passo a passo dele porque eu quero sempre colocar essa imagem que eu estou tentando colocar para vocês o passo a passo de um indivíduo desse ele reflete no passo a passo de um cristão novo de uma família cristã nova no sentido de fugir no sentido de se aterrorizar no sentido de se entregar e no sentido de ser pega e infelizmente ser enviada por fugal e sofrer as consequências o Heitor Furtado então ele é nomeado em 2 de março de 1591 como visitador dos bispados de Cabo Verde São Tomé e Brasil ele vai os três o homem viaja em 9 de junho de 1591 ele chega na Bahia em 28 de julho de 1591 ele está sediado em Salvador cuide-se então preocupe-se então aqueles cristãos novos de origem baiana eles agora de certa forma são de origem baianos alguns podem ter chegado diretamente de Portugal dentro da possibilidade de romper as barreiras do tribunal da inquisição de 1836 e conseguir chegar acredito que a maioria então aqui talvez já sejam baianos cuide-se aqueles que estão como disse lá de lá atrás camuflados porque essa camuflagem vai deixar de existir por conta das acusações dos relatos em fevereiro de 94 ele já está em Olinda opa coitado agora de Pernambuco em dezembro de 94 ou seja dez meses depois está em Camaracá em janeiro de 95 ele já está na Paraíba em fevereiro de 95 ele falta Paulinda e ainda em 95 ele retorna para Portugal a porta que se abriu com a fundação das capitanias uma porta que se abriu com a fundação com a criação das capitanias hereditárias acabava de se fechar pela chegada de um braço da inquisição no Brasil é necessário ir para o interior é necessário fugir do litoral sobretudo de quem está na Bahia de quem está em Pernambuco e quem está na Paraíba o avanço para o interior se fazia necessário ao reconhecimento da terra e da política de expansão fixando novos núcleos facilitando o povoamento do Brasil essa porta que se abria aos cristãos novos sobre sofreu ataque imediato com a presença do santo ofício entre 1591 e 1595 cá no Brasil eles estão aqui agora morando aqui aquela oportunidade de escape que se abria talvez já fosse uma resposta ao avanço do santo ofício o inquisitor Marcos Teixeira aqui eu não falo do Brasil esse homem vem para o Brasil também posteriormente mas eu quis mostrar o quanto essa gente viaja atrás de cristão novo atrás dos judeus e etc o inquisitor Marcos Teixeira por exemplo barato o objetivo do inquisidor inquisidor o objetivo dele era prender e confiscar os bens é isso? sim o objetivo dele de certa forma é prender sim a pessoa o que acontece com o prender o tribunal da inquisitor acabou gerando talvez algumas confusões e alguns problemas antes não era problema ser cristão novo a partir de 1536 de certa forma tornou-se um certo problema ser cristão novo no Brasil e aí eu posso estar exagerando na minha visão tornou-se um problema maior ser cristão novo num período da economia calaveira como mudar a economia do ouro nas Minas Gerais então eu tenho que sim saber quem é quem eu tenho que correr atrás dessas pessoas e se elas são senhoras de engenho elas vão perder esses engenhos eu vou confiscá-los sim passar a quem eu posso achar que seja mais interessante passar mas isso gera um outro problema também que isso aconteceu no Rio de Janeiro as denunciações o denunciador eu tenho interesse em denunciar um fulano que descende de cristão novo porque os engenhos dele fazem fronteira com o meu e eu quero aquele engenho pra mim e isso acontece e eu tenho interesse em denunciar aquele cristão porque eu tenho o poder da terra eu tenho o poder do ponto de vista administrativo na municipalidade de Olinda ou de Recife então eu vou denunciá-lo sem saber se de fato ele descende um cristão novo eu invento se fizerem isso já estraga com a família se ela tem um elo fraco dentro da estrutura administrativa local porque o outro tem um elo forte ela não descende de um cristão novo vou investigá-la exaustivamente o que acontece nesse momento não encontrei mas me lançaram o rumor isso eu acho um absurdo dos absurdos o rumor parece que é diz o que é mas você não prova que é parece que o Antônio Bicudo é um cristão novo você não prova você tem ali associações genealógicas por conta de um sobrenome evidentemente de Bicudos com nomes hebraicos pré-nomes hebraicos da mesma localidade do Antônio ou do Vicente mas não tenho minha dúvida se é uma relação estrutural genealógica documentada que o prova mas independente disso que algumas pessoas foram encontrando depois esses Bicudos de fato judeus e anteriores o Antônio Bicudo ele vai por um rumor a Brits vai por um rumor né e o público não vai por um rumor os gomes de Mello quando são pegos e no processo de uma obtenção não sei se era uma ordem ou de familiar do santo ofício é porque consta que Brits Mendes tem o rumor de ser cristão novo porque estudou ou era amiga de Branca Dias ou porque sua filha estudou na escola de Branca Dias essas coisas são colocadas então voltando a tua questão eu acho que dei vários exemplos eles realmente vão receber essas diversas essas fontes de interrogações e de colocações de quem está conversando ou denunciando ou sendo arruído e poderá até mesmo sofrer consequências sem ser um cristão novo isso quiçá poderá acontecer dependendo de que família ou o poder dessa família acabou se colocando então tem as várias nuances dentro dessa questão do que que ele veio mas ele veio para descobrir ele veio para saber ele veio para aprender levou para Portugal eles confiscaram-se bens foram digamos devolvidos por conta de uma poupuda contribuição era uma família rica tá isso vai acontecer e bens podem não me lembro se poderão ter sido devolvido a processo em que a pessoa vem pedindo de volta de volta de volta e isso alonga por muitos anos porque você está combatendo o poder da terra tá enfim o inquisitor Marcos Teixeira que vai chegar mais adiante entre 1575 e 1579 eu tenho impressão que eu estou escrevendo aqui o português errado não aonde hein no inquisitor eu acho que inquisitor agora me vem essa dúvida no cérebro mas vamos lá vamos lá entre 1575 e 1579 ele esteve fez a visitação dele tá né foi lá para Arruí na cidade de Angra Ponta Delgada no continente na cidade e no continente Portugal em Porto Alegre Castelo de Víde Arronche Marvão Monto Avon Nisa Abran Sazeira Castelo Branco Indeia Nova Monsanto Pernambacó São Vicente Alperdinha Fundar em Covilhã o que eu quero mostrar para vocês o tempo todo é esse cerco e essa perseguição que ocorre aqui eu estou procurando os portugueses né existe vários livros que tem se publicado algumas agora uma coleção os judeus da guarda né o livro de Montemora e etc que são essas pessoas que eles estão buscando lá o que que isso provoca provoca a possibilidade dessas pessoas se tiver oportunidade eu vou embora e se puder oportunidade eu vou para o Brasil né eu acho que não existe um trabalho acho porque eu não tenho não tenho a menor domínio de tudo que se publicou mas de pegar todos os brasileiros que foram brasileiros natos em Portugal que foram perseguidos pela inquisição que tivemos de pautar a localidade de origem de onde eles todos para saber quais essas localidades de quais eles estão vindo de Portugal qual é a incidência maior em cada uma e fazer uma uma comparação disso com a questão temporal quem desses estão de 1575 a 1579 então eu entendo que é o grupo que sofreu com o Marcos Teixeira quem desses são de não de 91 a 1595 porque esses são os brasileiros que estão sofrendo isso me veio na cabeça agora a Bahia então por exemplo está aí nominalmente não estou agora trazendo de grupos familiares assim quando entre parentes vê lá Afonso Mendes Fernão Lopes Branca Rodrigo do lado de Fernão Lopes que pertencem ao mesmo grupo familiar então o que eu quero mostrar é que esses são nomes que estão lá com o nosso amigo o inquisitor de 1591 a 95 e a gente começa a ver então essa gente vai ser enviada a Portugal alguns e outros vão ter que fugir a Bahia tem aí sim como eu mostrei em Pernambuco e buscando publicações anteriores eu já falei em 2015 e livros não artigos e ou teses a Mita Novinch tem esse trabalho em que vai de certa forma envolver esse período da povo do povoamento da Bahia o que é importante para entender entre as famílias não cristão novas e as cristão novas que estão chegando aquele eu que escrevo ali em cima da tábua dela casado cerca de 1558 para dar uma temporalidade ao trabalho ao mapa que está aqui porque está no texto ela tem um texto sobre isso então o Jó de Franco por esse grupo o Rodrigo Franco é no apêndice dela está ali o Alto Fé ele casa por volta de 1590 a família dos Bravos os Bravos chegamos a fazer vários processos junto a análise da comunidade raiveta de Lisboa assim ou por conta da lei 30A ou da falecida lei 30A de 2015 muitas famílias brasileiras sobretudo baianas descendentes do Herculano Bravo e da Margarida Diniz eu mostro um outro aspecto que eu fiz mais adiante sobre os Bravos e os Brandão é um grupo que ela também trabalha e é um grupo que se desenvolve que pouco a pouco nesse complexo daqui eu não vejo casamentos deles ainda com os grandes grupos baianos eu estou voltando sou eu que estou voltando aqui olhando as alianças matrimoniais mais adiante possivelmente o que vai acontecer mas nesse período eles ainda estão entre eles ou entre famílias da pequena do pequeno poder ou de comerciantes que não estão envolvidos ou se preocupadas com essas questões e nem eles estão porque eu estou em 1576 esse não eles são posteriores então voltando aquele mapa e a cronologia do mapa já falei de Sergipe e já falei do visitador o Heitor Furtado em 1590 do Centrofício dando um segmento para entender isso Bechior Moreira lidera uma entrada pelo sertão da Bahia até o Sergipe eu agora estou expandindo o núcleo baiano até Sergipe ou seja o que significa isso eu abro uma estrada eu vou chamar estrada que são caminhos grandes caminhos nesses períodos em alguns momentos eu chamo de estrada e hoje em dia podemos chamar de estrada eu abro esses grandes caminhos essas grandes estradas que são as entradas que vai me pautar ou me pontuar pequenos núcleos entre Sergipe e Bahia isso ajuda a quem quer sair das capitais ou de grandes capitais como Salvador ou em pequenos municípios pequenos núcleos eu estou querendo sempre dar uma visualização desse caminho dentro do que vai acontecendo no Brasil para entender o que os cristãos novos podem estar fazendo sim eu me lembrei agora mas fugiu um detalhe por exemplo interessante sobre entre a estrada Bahia Sergipe e o Rio fugiu uma pena entre 1614 e 1615 o grupo pernambucano vai liberar a fundação de Maranhãos e de Belém então a gente vê agora os grupos as familiares se estendendo para o oeste do Brasil rumo a outra linha do tratado de Tordesilha em 14 a família Albuquerque eles lá combatem o Daniel de Lapucci ou de Navadier que é fundador de São Luís São Luís é o nome do rei da França Luís e esse mesmo grupo se junta com mais outros e vai fundar Belém no Pará Belém porque a fundação é de 25 de dezembro dia de Natal aí recebe o nome de Belém do Grão Pará mais adiante então você abre agora um outro canal outro estende o que significa eu abrir estradas para São Luís para o Pará as famílias de Cristianovas que nesse período estão querendo uma nova possibilidade uma nova abertura um novo local na verdade o que eu estou fazendo eu estou abrindo uma estrada que vai me cruzar um pouco do Rio Grande do Norte vai me cruzar o Ceará vai cruzar o Piauí vai cruzar o Maléu e vai chegar lá no Pará isso é muito chão e isso abre grandes possibilidades vão se fundar novas capitanias lá depois como a do Caeté e outras mais ali o que significa o surgimento dessas novas capitanias às vezes atreladas anteriores ou divisão anteriores ou nova em terra eu entendo às vezes como o mesmo sentimento de fundações de freguesias pela igreja o Rio de Janeiro na sua totalidade o estado inteiro só tem uma freguesia sério no momento que a cidade começa a evoluir em 1616 funda Candelária Niterói estava junto com Candelária muita coisa do Russo é Candelária e o que é isso no momento que você vê um povoado um aglomerado surgir a igreja vê uma necessidade de que eu tenho que criar um novo estabelecimento uma nova igreja porque não dá para quem conhece o Rio de Janeiro não dá para sair do centro da cidade onde está a serra e batizar ou perdão sair de Santa Cruz na outra porta do Rio de Janeiro para trazer uma criança para batizar na serra eu tenho que fundar núcleos esses núcleos são freguesias esses núcleos são as pequenas capitalistas que vão pipocando pouco a pouco com mais onze e vão pipocando no meio um pouco dessas aqui que a gente acabou de ver e essas pessoas começam a ter essas possibilidades a fundação de Belém em 1616 pode ser considerada o primeiro acontecimento de maior expressão e de importância fundamental para a expansão do território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas rumo ao Oeste muitas foram as entradas que ajudaram a formação territorial do Pará e do Amazonas consequência dos avanços de Pedro Teixeira entre outros aventureiros que o homem chegou a Quito no Peru saiu de Belém de varando a região amazônica então varando Belém Pará varando o Amazonas varando os países fronteiriços até chegar ao Peru e isso abre uma caia no meio da floresta de Flamengo é uma coisa absurda o que o homem faz essa evidente é uma possibilidade que eu acho que ela só só rende funciona no período em que acho que 1645 ou algo por aí só vai funcionar nesse período porque depois da floresta se fecha e os índios e etc não vai haver possibilidade de manter essa estrada agora cabe ressaltar que as estradas antecedem as grandes bandeiras paulistas consequências da entrada de Belém por exemplo exploração das regiões amazônicas Pará e Amapá vão surgir através dessas entradas o Beto Maciel Parente entre 1567 e 1646 foi um dos maiores sertanistas da região amazônica esse homem infelizmente deixa uma marca terrível na sua história porque também foi um dos que mais matou índio na região do norte nesse período era uma coisa quase que genocida por parte do Beto Maciel Parente foi governador do Grão Parado durante muitos anos e deixou famílias hoje a genealogia consegue avançar até os dias atuais parte da família deles está no Maranhão nesse mesmo período Francisco por exemplo caminha nesse período para o Turi para o Gurupi que hoje corresponde a Tocantins 1628 a Bitquad Guiana o Amapá e o período de Xena para Quito está lá em 1637 conquista da Amazônia chega em Quito em 1629 o país está se esgarçando e criando possibilidades três anos depois da conquista de São Luís dois anos depois da fundação de Belém localidades que avançam em direção ao oeste passados alguns anos a consideração da consolidação de alguns núcleos ao longo da costa do Brasil e 23 anos após a primeira visitação novamente o Santo Ofício estende as suas garras ao Estado do Brasil e novamente cerceando direitos e perseguindo os cristãos novos comerciantes senhores engenhos já miscigenados há muito com os cristãos novos ali o mapa com as diversas datas esse é o índice é só um detalhe mas o índice dessa das pessoas que são acusadas são arguídas são denunciadas entre 1628 18 e 1620 a mesma Santo Ofício funcionou para denunciações na cidade de Salvador Santo Ofício está agora sediado em Salvador na igreja do colégio jesuítas entre 11 de setembro de 1618 e 26 de janeiro de 19 aí compareceram no tempo da graça 52 denunciantes isso é uma coisa que eu quando eu digo denunciante não é o cristão novo são 52 pessoas que estão se sentindo à vontade para denunciar o seu vizinho à vontade para acusar alguém de alguma coisa de ser cristão novo e que acusaram culpas de 134 pessoas quase todas infamadas de judaísmo nem a primeira de 1591 e 95 e nem essa segunda de 98 foi suficiente para evitar a presença dos cristãos novos eles estão lutando essa frase do Rodolfo Garcia chegou a ser diretor da biblioteca nacional tem obras extraordinárias eu não sei se foi na gestão dele que se publicou na nobeliarquia pernambucana do do bote da fonseca estou na dúvida diz o Rodolfo Garcia o Brasil continuava a ser e continuou por muito tempo o refúgio e o lugar de degredo dos cristãos novos refúgio para os que podiam da metrópole escapar as malhas do temeroso tribunal de grego para os que por culpas leves saiam por eles penitenciados esse menor escola escala número e número daqueles anteriores aí estão os baianos que sofreram tremeram foram para o colégio jesuítas ser arruídos foram dentro do processo da inquisição dos processos de inquisição tem uma sessão chamada genealogia então lá eles são obrigados a dizer quem são seus pais quem são seus avós quem são seus irmãos são casados com quem quem são seus sobrinhos aonde eles estão o que você sabe deles o que eles fazem está tudo aí na sessão genealogia é um terror é uma coisa complicada e aí sim muitos enviados para Portugal a gente vê algumas estatísticas morreram cento e pouco queimados morreram tantos na prisão não sei o que mas há muitos que morrem e eu não sei a estadística apenas torturado na tortura que ela no início já morreu já faleceu veio a óbito e muitos em consequência então às vezes eu vejo números baixos que imagino que sejam bem piores em maiores isso é um documento que eu acho extraordinário e que ajuda a pautar um pouco do que eu venho falando nós acabamos de ver a relação das pessoas que entre 1618 e 1620 foram denunciados foram presas pelo inquisitor e pelo visitador Marcos Teixeira os baianos essa é um dos poucos documentos que sobam das fintas chamadas fintas eram os impostos que os judeus pagavam lá em Pernambuco em São Paulo em São Paulo a perseguição é tanta que a eles eram cobrados grandes impostos e faziam a listagem do nome quem é quem e quanto contribuiu aqui está o nome do cristão novo e ao lado dele está o nome da contribuição em moeda de época 120 cruzados 500 cruzados 200 cruzados e etc essas fintas é uma coisa é horripilante do ponto de vista de entregar denunciar para quem às vezes quem são de fato os cristão novo e que se assumem como tal não tem como fugir porque está pagando né pagou já era você sabe que é então esse ponto preto que eu coloquei nesses nomes são os nomes que estão com mim ao que foram foram interrogados pelo Marcos Teixeira então aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vinte e oito pessoas dessa lista pagando estão ali elas estavam presentes e sofreram as consequências os demais não constam da lista do Teixeira mas são cristão novos então isso nos permite saber nas pesquisas que fazemos que há uma quantidade muito grande de cristão novos das quais nós não temos noção ou não temos conhecimento a maior parte do conhecimento que temos por nominação da pessoa são através dessas denunciações são através dos processos são através das solicitações para ser familiar do seu profício para tentar estudar para tentar estudar na universidade de Coimbra sobretudo se tentar ser um desmargador esqueci o nome agora a mais a faz do que se faz para tentar uma ordem etc a gente vai pautar esses nomes a gente vai começar a ter nomes né então a gente aqui ajuda a falar tudo que eu venho comentando do ponto de vista tem muito mais por trás que a gente não sabe e que a gente não conhece e essa lista é uma delas essas pessoas dessa lista elas estão vivas em 1619 o ônibus estava comendo em 1618 então elas tinham que estar na listagem do Marcos Teixeira porque ele está no momento em que elas estão pagando pagaram mas que de elas essas conseguiram pelo menos desse inquisidor ou desse visitador escapulir ou seja uma nova janela é aberta para os judeus cristão novos no nordeste do Brasil as consequências da invasão holandesa tá e a gente vai ver de fato o documento como esse esse tabuleiro se mistura e vai cada um para um lado e os cristãos novos que a gente fica procurando eu estou buscando uma família ali de Pernambuco e mal sabe que ela não está lá ela está no Rio ou está em São Vicente eu fiz uma pesquisa há muitos anos numa família paraense e tinha fugido aos levantamentos das pesquisas um desubarcador e muitos anos depois eu tinha amigos na região da zona da mata de Minas Gerais um bar e como esse amigo era dono de uma casa que ficava do lado da paróquia o padre ia quase todo fim de semana para as festinhas que esse amigo era um homem ele era 20 anos mais velho que eu ele dava os almoços e fecha o padre estava sempre lá e eu passei o conhecendo e ele me apresentou e eu pedi a ele poxa vida se você me permite consultar os livros passar lá os dias nos livros e começar a copiar os registros do bar não, não tem problema pode ir então que eu fui e aí em um dos livros eu consultando encontro o filho de uma família de um elemento que era a pessoa que eu estava procurando em Belém do Pará foi nomeado ele era formado em direito que vai ser agora juiz de direito o procurador lá na zona da mata e ele teve filhos lá ele some por conta disso isso cabe ao país inteiro e isso é uma coisa que tem que ser eu peço desculpa pautado do ponto de vista do Brasil entre mil oitocentos e eu vou botar vinte e cinco e mil oitocentos e noventa mais ou menos as faculdades de direito de São Paulo e de Pernambuco fundadas em Olinda a primeira lá em mil quinhentos e vinte e tanto a primeira turma de trinta e São Paulo e o Nordeste e o Norte vai estudar em Olinda depois vai para o Recife ou o Sul Sudeste e Centro-Oeste vai estudar direito em São Paulo não existe outras faculdades por isso eu botei mais ou menos em mil oitocentos e noventa a partir daí começa a pautar outras faculdades de direito então o que acontece o homem de Porto Alegre está estudando em São Paulo ele está estudando em São Paulo isso acontece com o Brasil inteiro por um exemplo como está acontecendo aqui agora ele vai estudar e o amigo de turma é o paulista ele conhece a irmã do paulista se apaixonou casou ficou ali e nunca mais deixou rastro lá em Porto Alegre como foi esse de o bar como são os de Olinda etc aqui estamos então vendo agora essa confusão acontecendo por conta de uma invasão Salvador Bahia entre 1624 e 1625 a coisa vai transitando eu estou pegando dois períodos fortes 1630 54 24 anos em Olinda em Recife aí tem uma coisa muito legal eu me apaixono um pouco por isso e é extraordinário e ajuda a entender essa questão também do Nordeste que são esses antecedentes desses grupos holandeses que estão chegando no Nordeste para isso eu sou obrigado a mostrar aqui uma imagem da primeira sinagoga de Amsterdã a mais antiga sinagoga da Holanda em Amsterdã e da Inglaterra em Londres são portuguesas são judeus portugueses serfaditas que fugiram da perseguição em Portugal fugiram para a Holanda fugiram para a Grécia fugiram para a Inglaterra fugiram para o Brasil e lá fundaram a sinagoga como fundaram uma sinagoga no Recife a mais antiga das Américas então está lá em Amsterdã no período anterior e próxima a questão da invasão holandesa quem são os holandeses que estão fundando a sinagoga de Amsterdã membros da da congregação fundadora da sinagoga holandesa os holandeses Matias Rodrigues Bento Osório Abraão Israel Mendes Jacó de Cáceres Abraão Farrar e Jerônimos Henriques isso é sobrenome holandês? esses são os holandeses são o que então os judeus portugueses que fugiram e vieram fundar a sua sinagoga em Amsterdã e isso é 1619 é antes da invasão holandesa eu aqui como falei lá na frente estou chamando os judeus não mais cristão novo porque uma boa quantidade se não a maior quantidade do que conseguiram fugir de Portugal ou que saíram de Portugal em direção a Holanda entre aspas a palavra não existe se reconverteram voltaram a sua fé judaica abandonaram o cristão o cristianismo e voltei a ser judeu vou frequentar a sinagoga portanto vou fundar uma e agora por mais que eu tenho o sobrenome português eu vou fundar eu vou usar os sobrenomes que eu tenho de família mas sou um judeu não sou mais um cristão novo depois eu falo desses sobrenomes Rodrigues Mendes etc dentro do grupo dos cristãos novos contratos de casamento na sinagoga de Holanda dessas pessoas que vão vir depois para Pernambuco Bahia e Pernambuco 1619 Isaac Valentim casa com Rocua filha de Joana Fernandes e viúva de Cristóvão Mendes isso numa sinagoga da Holanda 20 de fevereiro a balança Catarina Lopes 1617 Manoel Borta de Horta uma família de São Paulo antiga em São Paulo casa com Isabel Ruiz filha de Gaspar Ruiz e Catarina Rodrigues 1619 Isaac Israel Rodrigues casa com Sara Álvares filha da viúva Judica Álvares testemunhos Moses Zacuta que veio para o Recife e Francisco Mendes de Medeiros e abaixo um divórcio em 10 de agosto de 1718 um divórcio de Simão Gomes com Graça Henrique 40 anos de idade filha de Antônio Henrique irmã de Diogo Henrique essa gente esses holandeses vão estar em Pernambuco aqui está então uma relação de Cristiano Noves de Deus no Nordeste no período holandês temos famílias bastante conhecidas como os Paredes tiveram na Bahia no Nordeste no Rio de Janeiro os Levi esse é um grupo forte conhecido e famílias como Álvares Azevedo Castanho Cacho Coelho Coronel Ferreira Fonseca Henrique Gama Leão Lemos Velho Torres Pinheiro Pérez Oliveira Nunes etc tudo sobre nós bastante conhecido entre nós entre as famílias luso-brasileiras mas todas elas são ou cristão-novos ou judeus judeus que vierem de Olam percebe-se que o prenome da maioria é um prenome judaico e aí vale a pena comentar esse livro na época em que eu comecei a ler eu fiquei fascinado que são os judeus Amsterdã e vou explicar o porquê do fascínio o autor os autores Ego e Frida Folf eram figuras foram muito amigos meus já falecidos os dois acredito que estariam aí na base dos 90 para 100 anos ambos eu ia muito a casa deles ali no Flamengo de vez em quando para tomar café e conversar e eles me davam alguns livros eles publicaram 44 livros livro não é artigo livro artigo é quase incontável eu acho que talvez eu tenha a coleção completa deles muitas compradas no próprio Instituto Histórico algumas que me faltavam compradas depois de eles falecerem em leilão e muitas com a dedicatória deles esse trabalho me chamou muita atenção judeus Amsterdã 1600 a 1620 super item seu relacionamento com o Brasil a gente vê invasão holandesa acabamos de ver ali atrás né 1624 a 25 Salvador 30 a 54 Olinda e Recife o livro trata de 1600 a 1620 anterior é extraordinário o tratamento que o livro dá ele tem várias biografias ele de certa forma é genealógico essas famílias que estão ali eles colocam a documentação da relação comercial que eles têm com Olinda Recife e com Nordeste ou seja os judeus holandeses na verdade de origem serfaditas entre 1600 e 1620 todos lá o Nordeste comerciantes comercializando alguns morando alguns com o filho representando o comércio deles quando o invasão holandesa então chega pelo Nordeste com toda a certeza eles já sabiam o que tinha já conhecia aquilo tinha uma relação com esses grupos familiares que agora não estão vindo pela primeira vez para povoar o Nordeste dentro do comércio mercantil entre a Holanda e o Nordeste brasileiro estão vindo para estar com os seus familiares então há uma relação esteita muito grande entre cristãos novos e judeus os judeus provavelmente dito vindo do Nordeste todos os orígenes de portuguesa no passado e os cristãos novos que vieram ao longo dos anos fugindo da inquisição então a visualização que eu tenho que seria uma coisa dramática se o inquisitor chega em Olinda em 1640 o que vai acontecer ele é capaz de ter diante da dele 50 judeus ou seja 25 judeus e 25 cristãos novos descendentes de judeus e vindos de Portugal fugindo ao longo desse período de 1535 ou de 1550 até lá o que vai acontecer eu estou visualizando isso não aconteceu eu vou dar voz de prisão a esses 25 e os outros 25 que são primos deles eu não posso dar voz de prisão porque são holandeses eles não são cristãos novos são primos desses pode até ser primos mas eu não posso dar voz de prisão a eles isso é muito louco e isso mostra essa loucura de embaralhamento cultural e dessa relação que o cristão novos vai ter com o mundo judaico digamos assim o pessoal que vem é esse com essas interferências com essa cultura que vai fundar a sinagoga no Recife pode ter fundado lá em São Paulo podia ter fundado na Bahia ou não isso certamente é uma interferência desses grupos judaicos da número origem deles que estão vendo e esse livro contempla essa gente ele não trata dessa questão que eu fico colocando agora mas fala dessa gente toda e isso é muito legal pra você entender essa esse como é que eu diria essa amalgama entre cristãos novos e judeus dentro propriamente dito dentro do nordeste brasileiro outros livros por exemplo tá aí publicado pela biblioteca nacional o livro das artes da congregação judaica que são essas pessoas que eu acabei de falar 1648 aqui descendente dessas pessoas dos livros da Frida Wolf né e aquilo que eu falei da imigração holandesa João no livro da Sé do Rio de Janeiro você foi quando já falei isso que eu estranhava a quantidade de pernambucanos e baianos no livro da Sé e no livro da Candelária e aí só depois fui entender que é o período da invasão holandesa podem ser muito bem cristão nova como podem ser famílias luso-brasileiras brasileiras já não cristão nova nas suas origens então está lá no revista na Sé o casamento João Gonçalves pernambucano casado com Margrethe Oliveira pernambucana migrado para o Rio cerca de 1630 em pleno período da invasão holandesa esse foi o governador do Rio de Janeiro Luiz Barbário Bezerra é um pernambucano mestre de campo militar militou e ele é cristão novo ele é descendente de cristão novo militou nas guerras holandesas foi governador interino da Bahia para onde migrou com toda a sua família e em 1628 com a invasão holandesa por conta dela veio todo mundo para o Rio de Janeiro casado então com Maria Fortale de Mendoza todos esses filhos têm o sangue cristão novo por conta de um pernambucano que fugiu lá de cima em consequência de uma invasão holandesa o registro de óbito esse é um livro do testamento tudo de um pernambucano exemplos do Rio de Janeiro lá temos os montes coronel Manuel de Barra do Araújo pernambucano de Roliana região de grandes engenhos chegou no Rio de Janeiro em 1643 invasão holandesa moe no Rio em 1715 João Cueiro Albuquer idem moe no Irã Gonçalo Pontes Labrite esse casou com uma descendente ele é descendente da British Mendes casou com uma descendente perdão e deixou uma descendência uma descendência grande no Rio de Janeiro ou seja cristão novos fluminenses cariocas de origem pernambucana por consequência da invasão isso vai acontecer em São Paulo isso vai acontecer na Bahia isso vai acontecer por Vila Velha no Espírito Santo então ali em São Paulo eu dou três exemplos então isso o quanto nos prejudica nos prejudica no sentido da dificuldade ou de dificultar na questão das pesquisas genealógicas no âmbito geral sobretudo principalmente no âmbito da da família Cristés Novas só um instantinho pronto voltei esse é um mapa que eu quis fazer para exemplificar a a geografia de uma família dessa de uma família cristiana nova que sai de Portugal que foi de Portugal e ela ela consegue se dar bem consegue crescer no seu comércio e começa então a fazer comércio com vários lugares com várias localidades e no final com vários países essa família já falei dela anteriormente família Bravo tá tá ali o Hércules Bravo de novo é uma família portuguesa ok lá em cima tem dois filhos um Miguel português e lá um segundo casamento primeiro casamento e o Paulo Gomes Bravo português músico do rei já viu que é uma família cristiana nova com privilégios ela terá poderá ter menos problemas menos problemas mas não os terá que os descendentes do Hércules foram ali ó há três linhas abaixo ou uma abaixo do Hércules na visitação de 1618 tá lá o nome dele de um filho dele do Diniz e ele está pagando finta em 1619 na Bahia mas ok na ponta na extremidade direita a descendência vem para o Brasil Brasil visitação e fica vai se desenvolver pelo Brasil e uma parte dela no Espírito Santo o Miguel na outra ponta o Hércules Bravo tá ali com o escudinho do Estado do Brasil esse eu fiz em 2018 esse mapa na descendência dele vai dar num lado o Brasil e no outro lado já vai dar Inglaterra e Hamburgo começa a se espalhar na outra ponta do escadamento com a Margaria Diniz né na ponta em que ela pertence à família Boab já vai entrar a Holanda e o Suriname faço um outro gráfico que vai muito maior do que esse a família Coronel o patriarca ali o Fernão Pérez Coronel que vem que é chamado o Abraão Sênio o grão rabino de Castela é uma figura extraordinária eu me apaixonei por fazer uma pesquisa de um dos ramos da família dele falo ainda há pouco mas um dos irmãos um dos filhos esteve na viagem de Colombo tá incrível isso e pelos outros filhos dos dois casamentos ele tem três filhos à direita e um filho a reina Sênio Coronel à esquerda tá casado com Mehamed que é um rabino esses filhos vão se espalhar descendentes desse espanhol nome de Castela vem pra Portugal vai pra Portugal aos filhos na ponta direita Espanha Marrocos Holanda Eslováquia Itália e Alemanha tudo descendente do Coronel o grupo do meio a Constança Coronel o mestre Tuameda Veiga Portugal Castela vai embora Bélgica Itália Brasil Bahia e Rio de Janeiro e Bélgica de novo na outra ponta então de novo Espanha Espanha fica na Espanha e depois vai embora pra Holanda Espanha Bélgica Portugal e idem as mesmas localidades do lado de lá o Nicolau Coronel da ponta esquerda direita me apaixonei fiz um fizemos nesse caso fizemos um processo pra um descendente dele no Rio de Janeiro por conta da lei 30A há momentos que acabam gerando momentâneos desgostos digamos assim o perfeito documentário a sexualidade e aí a paixão foi tanta que acabei fazendo uma introdução de quase 20 páginas só sobre a história do Nicolau que é um figura extraordinário é um banqueiro recebeu carta de brasão do rei D'Amanoel que deixou um legado pra família impressionante do ponto de vista de gritar e bancar a inquisição os inquisitores várias vezes perseguiram os descendentes deles tentaram pegá-los e é impressionante como consta do documento em que ele escreve em outra aspas você não pode me pegar você não pode me prender porque eu sou tataraneto de Nicolau o coronel é uma coisa incrível a força que D'Amanoel deu a esse homem há de eterno o que aconteceu que no caso da comunidade raelita não contestou a sucessão genealógica ótimo legal que é o alvo é o objetivo do trabalho mas queria que eu detalhasse toda a biografia que foi feita do Nicolau coronel chegando tá brincando não é essa a intenção é uma figura que eu questionei eu poderia falar dos cristianóis fazer uma biografia do meu pai vou estar ali 30 pais são do meu pai não, não, não quero isso quero aquilo não sei o que puxa vida eu acho que daqui a pouco vão pedir que se eu usar uma palavra de época vão querer com uso mostra qual é o dicionário se eu usei o Pluton no século XVIII pra falar usar aquela palavra eu digo eu ia fazer o seguinte nesse caso eu tava até junto com o Marcos Cresco que fizemos muita coisa junta montamos uma firma pra fazer pesquisa de trabalho para os processos da cidadania cheguei eu falei vou fazer o seguinte vou cortar a introdução acabou fica só o trabalho e essa introdução você vê a importância ela se duplicamos aí no caso era uma pesquisa era um trabalho de uma paixão minha mesmo acabei duplicando ela e ela foi publicada em Portugal graças aos sábios sócios membros da Academia dos Simples de Lisboa são cerca de 25 genealogistas de alto nível com obras conhecidas em Portugal e tamo lá dois brasileiros eu e o Marciano Bogaciolos também um dos membros fundadores e a Academia chegou mas é lógico e tá publicado lá mas isso é um exemplo de uma família que se espalha pelo mundo como todas elas isso pode dificultar às vezes um processo de pesquisa genealógica como as bandeiras estamos chegando em São Paulo e Minas Gerais ok desde o início estendendo um pouco de forma bem simples o movimento dos grandes grupos familiares em direção a Minas Gerais como uma representação simbólica a bandeira do paulista Fernão Dias Paz o apelido o caçador e o caminho novo das minas ou seja são muitas as bandeiras aqui eu colocamos no mapa eu coloco no mapa o exemplo do Antônio Raboso em 1648 que há uma relação com o Cristão Novos e é do Bartolomeu de Siqueira em 1670 então é um alarme meu que eu fiz aqui para tocar a bandeira bem como o Silvio Juliana é Carl vamos se você puder caminhando aí para os últimos slides porque tem um monte de gente querendo perguntar tá legal ou seja nas bandeiras vai seguir o mesmo padrão só vou apenas ficar provando por documentação o que acontece nessas bandeiras em termos dos Cristãos Novos e o movimento deles para Minas Gerais nesse movimento para Minas a principal calha dentro do Rio de Janeiro acaba sendo então aí são os livros de Cristão Novos em Minas um exemplo de Mil do época que é o Caminho Novo que vem de Ouro Preto Vila Rica então em direção a Baía de Guanabara e por aí então você vai ter uma boa quantidade do processo de Cristãos Novos e aquilo que eu falei lá adiante a Inquisição sabendo da abertura do caminho lógico sabe eu pedi autorização a eles e sabendo que o Ouro está todo escorrendo para o Rio de Janeiro ela vem aqui para o Rio de Janeiro e pega cariocas e mineiros 208 pessoas são então perseguidas pela Inquisição essa é a lista das pessoas eu botei em azul os brasileiros que estão sendo enviados para Portugal por conta da Inquisição que veio parar em Minas e Rio de Janeiro na maioria deles senhoras de engenhos então aqui grifados o Alto de Fé por exemplo em 1716 de Nuno Cunha de 57 pessoas dos quais 31 são cariocas tem São Paulo aqui no meio Paulista no meio esses talvez são os bons grandes livros do período já falei livros que eu estou colocando antes de 2015 para o Rio de Janeiro o Alberto Dins Fico de Fogo é uma coisa extraordinária vale a pena e esse é um mapa de um Alto de Fé de 1713 ou seja no momento em que o Rio de Janeiro está sofrendo livros paroquiais ok já vou explicar o que é isso isso eu levei para Portugal porque eu queria que o grupo de portugueses naquele momento em 2018 e tinha representantes da comunidade israelita que era de Jerisboa que a gente chama de Sil entender qual é a problemática de uma pesquisa no país no Brasil né ou seja graças a Deus e criaram o chamado meios de prova e que eu já falei graças a Deus entre 2015 e 2021 porque em 2022 eu fico um pouco preocupado mas me parece que os historiadores porque eles chamam de comissão de análise de história eu entendo então que eles se titulam análise de história que são todos historiadores e os historiadores vêm praticamente limando tudo que é lima de prova meios de prova ou seja você coloca os meios de prova e sei lá você colocou aqui cinco livros para justificar mas eu quero um documento que justifique os cinco livros e eu digo olha olha o meio de prova é justamente ao contrário se não tem o documento coloque o meio de prova coloque o livro e isso é problema e olha o problema rápido Juliana São Paulo 1532 os livros foram fundados em 1563 é a criação dos livros para o que age então o São Paulo perdeu 77 anos o livro mais antigo é de 1640 essa é a contabilidade em relação a 1563 Espírito Santo 1535 estou aqui em 1832 salvo um ou outro livro que possa existir anterior Recife Pernambuco onde tem lá muito cristão novo 1537 1563 o livro mais antigo é de 1762 não tem como não usar o bolo de da Fonseca você não vai encontrar um registro de batismo de casamento ou de oró em 1750 em Pernambuco como não vai encontrar em Santos São Paulo não vai encontrar em Salvador não vai encontrar em São Paulo ali vai não vai encontrar em Paraíba não vai encontrar isso não existe não podem exigir esse tipo de documento e por isso os sábios não sei quem foi que orientou o pessoal que fez a lei quem foi que orientou criaram os meios de prova e agora vai tudo por água abaixo eu confesso que isso me irrita um pouco aqui eu quis levar o pessoal também em Portugal e trago vocês os grandes historiadores genealogistas brasileiros do século XVIII o Borges da Fonseca cita no livro dele a pedatura mousetana ele estudou Cristóvão Alonso Moraes que é um genealogista do século XVII que não existia obra impressa ainda a gente conhece ele porque imprimiram nos anos 30 nos anos 40 do século XX essa obra no século XVII o Borges da Fonseca cita o Montarroios que até hoje Portugal não publicou são 20 volumes o Borges da Fonseca cita o Manso de Lima um dos grandes genealogistas de Portugal que agora vem sendo trabalhado a obra dele e já existe um microfilme a Asbrape tem a Asbrape entrou junto com o pessoal de Portugal e participou desse projeto por uma parte da obra toda a obra do Manso de Lima manuscrito lógico e aí uma coisa maravilhosa o Borges da Fonseca diz no início eu vou usar o método de Dom Antônio Caetano de Souza que é o último que está ali o método na apresentação das árvores de costados que não foram publicadas o método na apresentação da bibliografia genealógica isso é outra loucura que o Antônio Caetano de Souza fez ainda bem que o Borges fez as pessoas às vezes não percebem que no primeiro volume da mulher que é a pena bucana as primeiras dez folhas são as fontes manuscritas que o Borges da Fonseca consultou para fazer a obra dele ele copiou do Dom Antônio Caetano de Souza que coloca no primeiro volume das provas genealógicas são vinte e dois volumes nas provas são os dez essas obras manuscritas de Portugal desde o século oito, nove, dez que ele consultou para escrever a obra dele Pedro Taques está ali todos os três trabalham de Cristiano Novos não precisa saber o Jaboatão da Bahia todos os três são contemporâneos Jaboatão trocou a correspondência com o Borges da Fonseca o Pedro Taques não tem como contestar uma obra do Pedro Taques a obra dele é baseada muito em consulta na Torre do Tompo e mais você tem um manuscrito na Torre do Tompo assinado pelo Pedro Taques estando em cima e o Mão Parrônio acabei de falar dele os dois juntos os dois se conheciam os dois trocavam o figurino do que é o que é saber fazer é o que tem de melhor Pedro Manso o Jaboatão Cristóvão Alonso de Moraes aí de repente essas pessoas começam a ser contestadas estou acabando aqui então alguns nomes que eu coloquei para os estados alguns nomes antigos alguns atuais me perdoem eu tentei citar alguns nomes dos atuais daqueles que tentavam fazer obras do ponto de vista muito mais amplo ou não o estudioso de uma família ou de duas como é o Paulo Estuque o Marcos Pimentel estudava o Espírito Santo bastante já vai gênero em Goiás como o Trindade então já é pleno hoje em dia pelo Instituto Histórico de Minas Gerais Zé Mequim, Mesquita o Olavo de Meteiro extraordinário da Paraíba São Paulo é um mundo de gente está lá o Boraccio Alves o Paulo Baladário o Rio de Janeiro o Felizado o Reigã o Joãozinho o Simões Lopes e o Diogo Pufal os dois devem estar também no Rio Grande do Sul tem que estar estão aqui no Rio Grande do Sul o Rio de Gado que eu ia por aí afora e aí eu fechei com um clássico que para mim eu falei com o Boraccio Alves na época a gente conversava no telefone me ligou uma vez e ele falou o Boraccio Alves o teu livro para mim já virou livro de cabeceira ele vai ser um clássico poucas pessoas conseguiram entender os cristão inovos do ponto de vista da genealogia quanto o uso da genealogia a gente vê diversas obras mas não trata da genealogia e o Boraccio Alves é uma coisa extraordinária pronto, Juliana desculpa Juliana, você vai ler as perguntas? eu estou tentando tirar aqui o... Oi, Patrícia ai, desculpa eu estava no mudo e não vi gente, Cal estou um monte de gente elogiando aqui a palestra eu só te pedi para acelerar porque um monte de gente quer fazer pergunta vou começar gente, eu vou tentar resumir as perguntas tá? e se alguém quiser falar escreve aí no chat que eu abro o microfone a primeira pergunta do Marco Siqueira em relação a como é que a gente pode as organizações de estudos genealógicos ajudar a convencer as autoridades da igreja católica a autorizar o Family Search a escanear os livros eu não sei se é uma pergunta para o Barata para a Regina Cascão é isso que eu ia falar ele colocou ah, você vai falar todas as perguntas antes? é isso? não, é a pergunta do Marco Siqueira é uma bandeira do Isolde é, o Isolde também Isolde se você quiser falar sobre isso é peraí vai, vai Carl, volta com o seu vídeo por favor ah, é? ah, tem razão desculpa mas então deixa eu fazer depois eu peço para o Isolde falar Marcos a sua pergunta o José de Araújo comenta sobre o Duarte Nunes e seu filho que tiveram problemas em Porto Seguro e fugiram para o Rio de Janeiro se você conhece esse caso onde eles receberam seis Marias é recebeu eu coloquei seis Marias no período do Estácio de Sá de 1565 e 1667 é há um livro alguns livros de seis Marias perderam o Rio mas ele está dizendo que tem porque ele viu a seis Marias eu não conheço os nomes agora eu posso até ter eu tenho um bom banco de idade do Rio de Janeiro que é o meu o meu filão do ponto de vista de pesquisa agora o Colégio de Genealogia o Colégio Brasileiro de Genealogia que tem um fichamento das famílias do século XVI XVII, XVII, XIX e alguma coisa do XX é um lugar que talvez você possa encontrar esses rastros encontrar em que sentido o Diogo Nunes veio é baiano e digamos que ele não casou que ele casou na Bahia e veio com o filho baiano e daqui desapareceu você não vai encontrar no colégio mas se ele casou no Rio ou se ele deixou filho no Rio aí o Colégio que fez um levantamento de todos os livros para o que age desde 1616 portanto se foi antes disso você vai ter uma certa dificuldade serão fontes paralelas ou os meios de prova eu estou encrencado com esse meio de prova a Maria Cristina acho que você mostrou no último slide referência de bibliográfica sobre cristãos novos no Espírito Santo seria o Paulo Stuck eu citei duas vamos lá referência bibliográfica no ponto de vista de uma coisa dense ampla não tem muita gente escrevendo muita gente fazendo tese tem mesmo eu citei dois nomes que é o Paulo Stuck que tem lá a revista de genealogia do Espírito Santo e trabalha de uma forma mais ampla existe muita gente trabalhando de uma forma mais temática eu não estou selecionando e o Marcos Benates Pimentel eu conheci eu despedei na casa dele há muitos anos para fazer um trabalho que ele encomendou de levantamento de famílias de um município próximo à Vitória eu passei a ter que estudar aquela região fiz uns desenhos etc então eu citei esses dois mas olha já que eu citei os dois procura o Paulo Stuck a melhor forma de você procurar o Paulo Stuck no momento está aqui entre você a Maria Lúcia Martins ela poderá te dar esse caminho e te dar um banquete sobre genealogia do Espírito Santo maravilha Patrícia quer fazer a sua pergunta sobre o Ceará? sim barata é que eu leio muito que hoje em dia tem muitos descendentes de cristão novo as pessoas que nem sabiam que descendiam de judeus e que mantém tradições que são judaicas os judeus os cristãos novos ficaram escondidos no Ceará era um lugar que a inquisição não foi? não de certa forma ela está em Pernambuco está sabendo o que acontece lá fica há anos ali quatro, quatro, cinco anos com relação ao bem o tempo todo eu falei escondidos escamoteados do ponto de vista quanto família quanto sobrenome não falei quanto costumes a relação a questão dos costumes eu diria que é algo que eu teria que estudar mais a fundo não foi ainda um objetivo meu por quê? eu vejo uma citação de uma quantidade enorme de costumes que eu vi até minha família tem e que eu acho que não vem de cristão novo numa questão do cristão novo certas práticas tanto na hora do enterro isso, aquilo o branco na hora do sábado eu vejo muita coisa que eu acho que talvez existe alguns deveria existir de fato algum livro sobre costumes de fatos e costumes que possam ter sido distorcidos por famílias que não tem a origem cristã nova vamos lá Patrícia você é apaixonada por uma família eu estou em 1730 e essa família e minha vizinha sou apaixonada por ela eles tem costumes maravilhosos intrigantes que me atraem eu também vou ter esses costumes passou-se 200 anos que a família tem esses costumes porque aquele vizinho te ensinou porque é uma coisa gostosa é uma coisa adorável é uma gostosa bonita é legal tem um menorar e etc aí tu chega e de repente eu sou descendente cristão pelos costumes eu acho que isso é discutível tem que eu acho que é problemático pra mim então eu acho que é algo que tem que ser melhor tem um livro livro de Bragança eu tenho ele do século acho que ele fala de costumes do século XVII e foi publicado no século XIX e é o momento que ele fala dos costumes dos judeus em Bragança no século XVIII em XVII e o extraordinário eu comecei a ler aquilo tipo conheço tudo agora pô eu não sou de família cristã nova que eu saiba de nova não sou eu conheço minha família feia mas pô conheço tá ali até hoje foi passando e se tá ali não impede de eu ler em 1820 meu tataravô leu em 1820 também gostou foi passando então eu acho que é algo discutível no sentido de apontar a certeza ter os costumes portanto é descendente de cristão novo gente também só pra lembrar né Barata você sempre fala que não adianta ter só o sobrenome não adianta ter só os costumes né tem que fazer a pesquisa genealógica mesmo pra gente comprovar é gente enquanto o Rafael vai te fazer uma pergunta o João Marinho tá indicando aqui no chat gente um trabalho do Newton Melo de Almeida sobre cristãos novos no Ceará é então também quem quiser eu passo esse contato Isolde não foge não você tem que responder a pergunta do Marcos vai lá Rafael parabéns excelente a palestra mas eu fiquei com uma curiosidade pensando nessas populações cristãs novas é do século 16 e 17 principalmente você conseguiu perceber na pesquisa alguma origem em Portugal predominante eles vinham mais do norte de Portugal vinham mais daquela região da fronteira com a Espanha vinham mais sei lá de Évora existe alguma predominância você percebe alguma predominância ou não eu não fiz eu até comentei isso aqui na fala de que valeria a pena se fazer uma pesquisa buscando essa predominância e após buscar essa predominância se você tiver um recorte de mil nomes ou dois mil nomes após que isso vai ser entre 1535 e 1770 mais ou menos quando o combão dá um pouco o fim nessa questão botar nos recortes dos grandes problemas no Brasil do ponto de vista de entender a lei veio para o Brasil foi para onde e qual é o período e também Portugal entender como eu coloquei ali o Teixeira quando ele vai a várias cidades portuguesas então estou saindo ali e você olha vi que esse grupo está vindo por essa razão mas eu pessoalmente não fiz vou ter complicado o tempo não há tempo eu fico meio perdido me desculpa eu sei que a Asbrape é a irmã da Asbrape a CBG é a irmã da Asbrape eu fiquei durante um mês e meio fazendo palhaço de vocês eu já fui mexendo e um mês e meio fazendo a Asbrape que agora sabe não fiz mais nada não dormi tem 100 páginas de slide eu falei você vai ter que me dar 10 horas então para pesquisar essas coisas é difícil mas eu coloquei na fala seria importantíssimo seria importantíssimo eu não sei se o Gui o Gui estava por aqui o Gui Maia de Loureiro se alguma vez ele tem esse tipo de levantamento o Gui Maia de Portugal mas dá um pitaco você não tem um pitaco você não tem não tem um feeling não não tem eu não posso chutar eu percebi Bragança no norte de Portugal onde se concentra também né mas eu acho que seria eu depois vou ter que fazer uma outra aqui de uma hora para te dizer o que eu disse mas ó vou motivar minha pergunta me chama a atenção porque a gente conhece hoje em dia muitas judiarias ali da região fronteiriça com a Espanha até no seu texto foram citadas muitas cidades ali Castelo Branco Covilhã Fundão que sofreram com a atuação inquisitorial no século XVII se eu não me engano enfim bateu a curiosidade porque a gente sabe que maior parte da população portuguesa que veio para o Brasil no período colonial século XVIII é do norte de Portugal naturalmente né uma região muito populosa e enfim essas aldeias ligadas às judiarias ficam em uma outra região por isso a pergunta mas é mais uma provocação eu acho que eu me perdi no 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 principal da pergunta na localidade é a minha questão surgiu porque quando nós pensamos em população portuguesa no geral a maior parte que veio para o Brasil tem origem no norte de Portugal né que é uma região muito populosa em Portugal genericamente ou por outro lado são conhecidas muitas judiarias em outras regiões de Portugal é antigas judiarias e que conseguiram manter uma população cristã nova ao longo do dos séculos 16 17 18 mas é uma curiosidade foi só uma provocação não é como você disse não fez o levantamento então você vai então é um cumprimento da pergunta anterior e você está fazendo uma explanação é estou justificando a minha pergunta Rafael para de apertar o barato que ele não vai responder isso acho que não complementa eu cheguei a visitar uma judiaria junto com Gui mais Loureiro enquanto Antônio de Assis em Torres do Mocor e aquilo foi me impressionando eles foram me apresentando a cidade mas eu confesso que o que mais me emocionou dentro da cidade é um adendo rápido Juliana é que quando eu caminhando por ela eu me deparo de frente de uma capela e aí eu vejo a data da capela 1498 e meu Deus do céu o Brasil não nasceu e eu estou aqui no núcleo urbano com seus judeus com sua judiaria com seu cristão numa capela e no Brasil nada ainda isso é uma coisa é uma distância muito grande ao invés de compreensão de querer porque eu coloco um lugar eu quero cheirar e entender o lugar daquele tempo e aí fica difícil vamos então Cláudia Altschuler não sei se eu sei falar seu nome está te dando parabéns mas eu tovi indicou o filme A Estrela Oculta do Sertão Isolde e aí quer responder o Marco sobre como a gente pode ajudar a igreja a convencer o pessoal da igreja a deixar o Family Search digitalizar bom primeiro queria parabenizar o Barata por mais essa brilhante palestra que a gente sempre tem oportunidade de ouvir vários vários temas sempre com muita competência e prendendo muito a gente parabéns Barata também me desculpar porque quando eu convidei o Barata apesar da gente conversar muito com o pessoal do CBG eu não sabia que o pessoal do CBG estava convidando para a mesma época senão a gente poderia ter vamos dizer equacionado aí a questão da data demos canseira no Barata essa semana é bom pois bem a questão do que estão suspensos de certa forma as digitalizações por entidades privadas não é relacionada à igreja é relacionada aos cartórios que tem uma decisão do CNJ a igreja não há nenhum impedimento que ela faça isso se assim ela entender né lá no CNJ nós estamos por meio da ASBRAP e outras instituições que se uniram o próprio CBG Instituto Histórico Geográfico Brasileiro o também de São Paulo de Minas Gerais também o INGESC também o Instituto Paraibano de Genealogia e Heráutica enfim algumas instituições que se uniram para questionar essa decisão no CNJ né então o CNJ nesse meio tempo regulamentou algumas questões pelo provimento 134-2022 relacionados ao acesso ao cartório essa regulamentação tanto a ASBRAP quanto o Instituto Histórico de Minas Gerais participaram ali dando algumas numa consulta pública a gente deu algumas sugestões foram acatadas outras não né então houve uma certa até mitigação na verdade uma melhoria ali nesse acesso eu acho que sempre as pessoas devem consultar esse provimento porque a gente tem notícias que estão sendo negadas as certidões e que deveriam na verdade ser fornecidas você mesmo passou por isso então ali né Juliana ali no regulamentação fala de pessoa morta que pode ser fornecida certidão independente né de se justificar parentesco etc então consulta esse provimento por enquanto que é uma boa ferramenta ali para fundamentar agora perante a igreja vai do convencimento junto ao padre e utilizar aquela normativa relacionada à igreja que a gente menciona agora não me lembro o número da lei mas que a gente menciona naquela palestra tem também a vamos dizer na internet procurar lá meu artigo acha que também diz né que os documentos da igreja são públicos aqueles anteriores a 1917 acho que a pessoa vai argumentando e tentando argumentar isso talvez convença convença o padre local né então assim que a gente tiver notícia dessa decisão relacionada à publicidade das imagens de registros do oravante novas digitalizações pelo Family Cert ou outras entidades a gente vai divulgar oportunamente tá obrigada Isolde vou passar a palavra para você e é barata fazer as considerações finais te agradecer muito te parabenizar todo mundo aqui tá falando no chat que queria ficar mais duas horas aqui com você e Rafael também te peço para voltar para também fechar aí a nossa palestra de hoje eu preciso de agradecer muito evidentemente o colégio brasileiro de genealogia a figura aqui do nosso presidente Rafael Botelho e a primeira secretária da Juliana que foi lá me perguntar se podia fazer a palestra quando o Isolde também vinha cheguei puxa dedo mas é isso é um tema que quando eu fiz esse Powerpoint eu mexi nele ele tinha uma moldagem uma direção a Portugal e comecei a mexer um pouco para também bater para nós mas ainda estava ainda engateando nos estudos das famílias de origem servaditas hoje em dia talvez tivesse um pouco mais coisas para colocar com outro com outro horário no sentido de interesse não alterar não mudar o que foi de jamais mas é isso é que nem a genealogia está viva está sempre viva quanto mais mexe você vai plantando você vai colhendo quando você pensa que pagou de colher aparece ali um galho então eu agradeço a vocês de me deixar ficar perpetuando galhos obrigado a todos evidente palavra com o presidente Rafael desculpa me atrapalhei aqui com os botões barata muito 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 obrigado foi maravilhoso sei que você ficou sem dormir por um longo tempo mas eu acho que assim eu fiquei muito satisfeito e acredito que falo em nome de todos é uma delícia né eu sei que é apaixonante dá trabalho muito trabalho todos nós aqui babamos assim assistindo sua apresentação e eu acho que todo mundo se conecta um pouquinho também né eu acho que isso é uma coisa muito legal é de novo muito obrigado valeu muito Juliana obrigado aí pelo todo o apoio toda a organização e espero revê-lo é muito de falta muito de falta a gente agradece agradeço também a todos que ficaram aqui conosco assistindo aos que vão assistir no YouTube muita gente escrevendo pedindo já o link querendo assistir e repassar é é isso barata muito muito obrigado tá Obrigado.